Vou depositar aqui, código de referência SAULO, já tá ativado, 5% de bônus no depósito. SAULO, S-A-U-L-L-O, Secret Code. SAULO também, S-A-U-L-L-O. Totalizando aqui 40% de bônus usando o cupom SAULO nos dois lugares aqui no ReproCode. O link do CSFAIL vai tá aí na descrição do vídeo, pra você entrar aí tranquilão, sem correr risco de parar no site Facebook. Ok? Mano, na moral, a minha meta aqui vai ser muito simples, vai ser apenas desbloquear o bônus. E eu vou meter o pé, um profite inteiro. Tipo, com o valor que eu depositei mais o valor do bônus. Pegou a visão? R$200,00 até 1.1. 1.2 é o mínimo. Tá, guys, a gente precisa apostar, pega lá a Vision. O mínimo pra apostar o bônus aqui é de 1.2. A gente precisa acertar 6 vezes no 1.2. Apostei todo o bônus até 1.2. Já deu certo. Já deu certo a primeira. Eu vou mais uma, vou mais uma, vou mais uma. Deu certo a segunda. Deu certo a segunda, vamos! Ai, meu Deus do céu! Essa eu não vou. Essa agora eu não vou. Vou com cinquentinha, mano, é só pra não falar que eu não fui. Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ganhei aqui, ganhei aqui 10 reais, mole, mole. Eu vou colocar 45 reais aqui nessa. Só pra não falar que eu não fui, tá ligado? Só pra não falar que eu não fui. Olha lá! Mano, se a gente estivesse indo toda hora, eu acho que faltaria só mais um ou dois, velho. Mano, agora eu vou com 4 reais e 1 centavo. Só pra não falar que eu não fui, tá ligado? Ah, mano! Mano, a gente já teria lucrado. A gente já teria lucrado. Se eu não tivesse medo, a gente já teria lucrado. O Gabe não para de correr, mano! É 110x! Mano, se eu tivesse deixado esses 4 reais até 500x, a gente teria... Agora vai dar bom. Agora vai dar bom. 1.2. Legal! Legal, 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 legal! 30 reais na molezinha! E eu vou de novo. Eu vou de novo. Vamos. Por favor, Gabezinho. 1.2. 1.2. 1.2. Vamos! Vamos! Guys, só falta 650 reais apostados pra gente liberar o Buenos. Mano, agora eu acho que a gente tem que jogar, ó, Mind Game. A gente precisa fazer 10 apostas de 60 reais. 1. 1. 2. A primeira já foi. 1.2. Foi! Só falta um 8! Só falta um 8! Esse bônus vai ser nosso! Mano, essa eu tô achando que vai dar merda. Mas eu vou. Eu vou. Foda-se. Aí. Eu achei que ia dar merda e fui. Tem que ser um otário mesmo, né? Aí agora, nós dobra. 120. 120. Ok. Ok! Tá ligado? Só ok! Eu vou até 2x pra recuperar a lambança que eu fiz. Foda-se. 79 até 2x, fé. Legal! Legal! Recuperamos! Recuperamos a lambança! Mano, falta a gente apostar 100 reais pra liberar o bônus. Eu vou de novo. Foda-se. 58. Legal! 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 Só falta mais 45 reais. Eu vou de novo. Liberar o bônus. Apenas isso. Nossa, eu já ia falar. Deu bom de novo. Crashou no 1.18. Tá bom. Aí, Cláudia. Eu depositei 500 reais. O meu saldo tá 824. E a gente já pode sacar o bônus. Já pode sacar tudo. Paulo, se eu depositar 500, posso retirar uma de 500 sem apostar nada? Vamos fazer esse teste agora. Eu vou tentar sacar sem apostar nada do saldo real. Vamos fazer esse teste agora. Paulo, olha a faca que eu ganhei com a Easy Hardware com o teu cupom, meu rei. Vou dar uma olhadinha lá. Easy do pai. Easy do pai. Easy do pai. Save. 24 reais. Virou mais 71 aqui, velho. Chama. Vai ter a comissãozinha. Vai chegar uns 64. Legal, legal, legal. Aí eu tenho que vir aqui no perfil. Vender, 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 vender. 864 reais. Eu tava querendo. Eu tava querendo isso aqui, mané. Eu tava querendo cápsulas do sticker do Crown Foil. Pra gente tentar ganhar o Crown Foil. Então, tipo, a gente não apostou nada do saldo real depositado. E tá lá. Vou pegar várias cápsulas dessas daqui pra gente abrir pra tentar ganhar o Crown Foil. Aí, ó. Tá chegando as cápsulas tudo, ó. Pra vocês verem como que é o Ifidral aqui, ó. Rapidinho. Só item mais caros que passa por uma verificação, tá? Bom, guys. Pegamos aqui todas as 10 cápsulas e vamos abrir ela agora. Vamos abrir elas agora. Imagina se vem um Crown Foil, irmão. Um Crown Foil é esse daqui, mano. Guys, seria um profite de simplesmente... Só pra vocês entenderem o que eu tô falando, velho. Um profite de simplesmente 4 mil reais. Ai, Saulo, mas não faz sentido porque essas cápsulas valem mil. Realmente, não faz sentido. Mas é o conteúdo, né? Se vier, eu vou colar na HAL. Já tô falando. Se vier o Crown Foil, eu vou colar ele na minha M4A4 HAL. Ai, Saulo, mas você vai colar um adesivo de tão caro assim na HAL? Vou. Mil reais em cápsula do Crown Foil aqui agora. Primeira. Segunda. Terceira. Heavy fun. Quarta. Quinta. Sexta! GG! Fétima! Ava! Heavy Fun! Eu não vou nem ver, velho. Fechei o zóio. Mano, legal isso aqui tá. Veio o Bish, Bash, Bosch. O Bash vale 19, o Bash vale 18... O Bash 19, o Bosch 18 e o Bish 23. Última cápsula. Ah, vai te... Eu vou fazer um sorteio pra vocês nesse vídeo. Só pra quem assistiu esse vídeo até o final, tá? Eu vou fazer um craft legal aí pra vocês e... Tá lá, tá ligado? 99, 21 reais, ó. Vou comprar ela. Comprei. Pronto. Achei a skin que vai ser do sorteio pra vocês, mano. Ó, tem uns musguinhos aqui, ó. Diferenciada, float 0.996. Bash! Osh! E aí eu ainda vou meter aqui, ó, um GGWP. Vamos ver como é que ela ficou, só de curiosidade. Essa skin aqui vai ser de vocês, clã. Pra participar do sorteio dessa AK aí que eu fiz com muito carinho pra vocês a partir de mil reais em cápsulas. É só você deixar o like nesse vídeo e comentar. Comenta e deixa o like e pronto tá participando. Bish, Bash, Bosch. Os adesivos valem mais do que a AK em si. Mas ficou muito show de bola, hein? E, mano, float 0.996, mano. 0.996. E ela é meio esverdeada, tá ligado, ó? Ela é meio esverdeada, tem uns musgos nela. Isso que deixa ela um pouco diferente das demais. Ai... Saulo. BBB by Saulo, mano. Tá lá, bish, bash, Bosch. Então, se você quiser participar do sorteio dessa AK aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Na verdade, você provavelmente já é inscrito no canal, mas pra participar do sorteio é só deixar o like no vídeo e comentar. Pronto, tá participando. E se puder dar aquela moral, se inscreve aí no canal também. Tamo junto, meus lindos!